Fala pessoal, esses dias eu fiz uma enquete perguntando a diferença, se vocês sabiam a diferença entre depressão e ansiedade E tem um trecho de um livro aqui que eu resolvi trazer para vocês em vídeo, que é bem interessante Mas antes, deixa eu pedir um negócio a vocês, curte, compartilha e segue a página aí para estar ajudando a gente, ok? Beleza? Não custa nada, vamos lá? A preocupação é a forma de suicídio mais comum, atrapalha o apetite, perturba o sono, torna a respiração irregular Altera a digestão, a disposição física, o humor, enfraquece a mente, estimula doenças e degrada a saúde corporal É a causa real de milhares de mortes, embora outras doenças sejam apontadas como razão oficial A preocupação é um veneno para o cérebro e o trabalho é o alimento mental E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!